Olá, eu sou o Tadeu, especialista em instrumentação analítica da Digimed. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, principalmente para quem faz tratamento de água, que é qual a diferença entre a cor real e a cor aparente. A cor aparente é aquela cor de quando você vai num lago, vai num rio, coleta uma amostra e leva em natura para fazer uma análise no laboratório. Ou seja, nessa amostra nós temos ali produtos em suspensão, sólidos de suspensão, que são partículas de terra, colóides, silts, e tem também a presença de matéria orgânica, inorgânica, como por exemplo, ácido fúvico, ácido múvico, que dá uma característica também de turbidez nessa água, uma água mais escura. Então, para a gente pegar essa, pegamos essa água e levamos para o laboratório essa água in natura, levamos no equipamento e fazemos uma análise de cor. Essa cor obtida, esse resultado obtido, representa a cor aparente da água, ou seja, sem fazer nenhum tratamento, apenas coletando lá do rio, levando para o laboratório e analisando. Como eu já disse, ali tem a presença de colóides, tem a presença de terra, de silts, ácido fúvico, ácido múvico, está tudo misturado ali. Então, se nós chamamos que é uma cor da água in natura, isso é a cor aparente, sem fazer nenhum tratamento nessa amostra. Já para a gente fazer uma análise da cor real ou da cor verdadeira dessa amostra, nós temos que fazer um tratamento nessa água. Ou seja, nós temos que remover dessa água todas as partículas em suspensão, todos os sólidos que não foram dissolvidos. E nós temos duas maneiras de fazer essa remoção. Nós podemos fazer essa remoção através de uma centrifugação. Então, nós pegamos um tubo, colocamos a amostra, levamos uma centrífuga, deixamos centrifugando por um determinado tempo. todas as partículas sólidas irão para o fundo desse tubo e o sobrenadante nós vamos analisar a cor real ou a cor verdadeira. Então, esse é um método de fazer uma separação das partículas sólidas para a gente poder analisar a cor real ou verdadeira. Outra metodologia que nós podemos usar seria por filtração. Então, nós pegamos um funil de Buchner, pegamos uma bomba de vácuo, um papel de filtro de 0,45 microns e filtrando essa amostra. Essa amostra que pegamos do rio, essa amostra in natura e fazemos essa filtração. Depois dessa filtração, ali no filtro ficou retido todos esses materiais de suspensão, todas as partículas que não estão dissolvidas. Aí nós pegamos essa amostra ali que passou pelo filtro e vamos levar para o laboratório ali para analisar no mesmo equipamento que nós analisamos a cor aparente. O resultado que a gente obtiver, que a gente tiver ali, significa que é o resultado da cor real ou da cor verdadeira. Ou seja, é a cor sem nenhuma partícula de suspensão, só com os produtos que estão dissolvidos nessa amostra. Então é importante lembrar que o mesmo único equipamento da Digimed, ele vai fazer cor real ou cor aparente. O que diferencia uma da outra é o tratamento que você deu na sua amostra. Espero ter esclarecido essa dúvida, que é a dúvida de muitas pessoas sobre cor real e cor aparente. E colocamos a inteira disposição aqui na Digimed para que possamos tirar as dúvidas que ainda vocês possam ter. Muito obrigado!